O meu que é louvante passou Quer dizer o céu que eu não sei o que é bom Não me dá na flecha do coração Eu sou o homem e o que lá vai estar Elas dizem que sou galinha, que olho fora da linha E a minha cara é encantada Eu tenho cara de safado, mulher rica saia Viciado no rabo de saia Depois de procurar o que chama de amor Me pedem carinho, me falam que eu vou Me cascar no calma, que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu arém Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas perdem e eu vou No amor eu tenho dor e cada flecha o coração Eu sou o homem e o que lá vai estar Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas perdem e eu vou No amor eu tenho dor e cada flecha o coração Eu sou o homem e o que lá vai estar Ela dizem que sou galinha, que olho fora da linha A minha praia é a minha praia Eu tenho cara de safado, mulher rica saia Viciado no rabo de safado, mulher rica saia É fã de procurar o que chama de amor Me pedem carinho, me falam que eu vou Meninas, tem um calma que eu não sou de ninguém Tem lugar pra todas no meu arém Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas perdem e eu vou O amor eu tenho dor e cada flecha o coração Eu sou o homem e o que lá vai estar Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas perdem e eu vou No amor eu tenho dor e cada flecha o coração Eu sou o homem e o que lá vai estar Eu sou o homem e o que lá vai estar Eu sou o homem e o que lá vai estar Obrigado, senhoras e senhores.